Eu falo, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de X aqui, mano, de Drive Empire. Eu sei que vocês estavam com saudade, beleza, mas deixa o joinha aí, mano, pra ajudar, dá essa moral aí pro chujungo aqui, editor. Inscreve no canal, meu parceiro. Você que tá aqui assistindo os vídeos de Drive Empire e não tem coragem de apertar o botãozinho, mano, o urso polar do norte, é, porque é o norte e o ácido juntos, entendeu? Vai aí, mano, puxar seu dedo se você não vir cá, entendeu? Então deixa aí, mano, se inscreve no canal, vamos tentar bater 800 mil seguidores, que hoje eu vou fazer uma doideira. Nunca antes previsto na face da terra. Como assim, mano? Pois é. Tô com dó também? Tô, mas assim, eu tô com preguiça de farmar, entendeu? Aí é, cara, assim, o bom é que o cara já fala logo, né, no vídeo, no começo do vídeo, né, mano? Tipo, nossa, é o cara... É, meu parceiro, pronto, já saiu 5 mil no vídeo. O parado é o seguinte, vou falar um negócio sério pra vocês. Fiquei 72 horas, mano, gravando o Bólid, tá ligado? Pra gravar a Bólid. E assim, a gente precisa continuar a nossa maratona. A gente pegou um carro de 4 milhões, agora a gente vai pegar um carro de 5. Vamos pegar um carro de 6, de 7, de 8, até chegar na Bólid de novo. Então eu vou ir aí vender ela, com um aperto no coração, que eu vou perder 5 milhão. Nossa, isso toda? Isso tudo aqui, ó. Tudo isso? Tudo isso. 20 milhão e 480 mil, mais 228 da Tunais, que eu vou, tá ligado? Então assim, vou vender ela, entendeu? Depois eu faço ela de novo. Por que que eu vou vender ela? Porque eu tava trocando ideia com o pessoal aqui, o dono daqui, tá ligado? E parece que o cara não vai com a cara de gente que é brasileiro não, mano. Né, SKC? Falando assim mesmo. Tipo assim... Que o Brasil, velho, pessoal, não compra nada nesse jogo aí, não. Que o cara não gosta de brasileiro, hein? O cara não gosta de brasileiro não, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte. Mano, o cara cagou e andou pra nós, mano. Tá ligado? Ele podia gastar 5 segundos aí só colocando um dinheirinho pra nós aqui. Ele inventando um monte de desculpa. Papapapopo, põe aqui, a topo que saiu. Eu falei assim, não, mano. Não pode deixar, obrigado por nada. Eu vou fazer o meu jogo aqui, tamo junto. O jogo é maneiro? É, mano. Mas nós vamos fazer um mais cabuloso, não é não, SKC? Não, com certeza. E nós vamos fazer um que os BR gostam. Que nós gostamos dos BR, tá ligado? Que o BR é considerado. Que o BR é considerado, tá ligado? Então, mano, fiquem cientes aí que em breve vai sair um servidor pra vocês ser fresquinho, né? Não, Tias Kassian? É, essa é, F7. É, essa é, F7. Mano, então vamos lá. Depois dessas nossas ideias que nós temos pra fazer, essa aqui é a bolide, a bicha bruta. Vou fazer mais uma corridinha com ela aqui, só pra me despedir. Bichinha, bichinha tá espertinho, viu, véi? Cê tá bom, viu? Mano, tá o mais violento do jogo. Não tem mais ninguém. A corrida tá em progresso. Vou esperar que a galera aqui partiu. É, galerinha, tô vendo um rapaz aqui, começou a chover fortemente. Tem um rapaz aqui de Corvette, mano. É até pecado eu andar com ele. Serão. O cara tá de Corvette, papai. Nossa, sacaneei. Tô sacaneando o mano, véi. Hein, Yuri? Coitado do Corvette. Hã? Oi. Coitado do cara. Deu dó, mano. Achei que ia ser um cara com mais... Tá ligado? Vai, meu filho. Vou te dar um... Vou te dar um... Um azor aí, vai. Vamos lá. Dá uma moral, né, mano? Pô, senão o cara vai desistir do bagulho. Aí, ó. Nossa, tá chovendo terrivelmente nesse servidor aqui. Vambora, meu filho. Acelera esse negócio aí. Você perdeu o cheque, tadinho. Pô, mano, é sacanagem, véi. Sacanagem isso aqui que eu tô fazendo com o mano. Caramba, caiu um raio no meu carro, véi. Eita! Meu Deus. Tô ruim, hein, mano. Tô ruim. Pera aí. Aí, ó. Ah, mano. Não dá nem graça, véi. Eu vou sair da corrida. Eu vou deixar ele ganhar. Sério, mano. É muita sacanagem eu fazer isso aí. Hã? Entra aí. Deixa eu dar tempo. Coitado do cara. É. Não vou fazer isso com ele, não, mano. É muita sacanagem, mano. Sério, não. O senhor tem coração. Eu tenho deu no coração, viado. Hã? O cara vai ficar desanimado depois. É, eu vou vender, mano. Vou vender, ó. Foi de base. 20 milhão. Mano, é muito difícil ter gente com esses carros aqui, mano, pra competir, tá ligado? Aí, ó. 23 milhão, 200 e pouquinho. Vendi, minha bolha. Eu não tô acreditando no bagulho dele. Vendi. Fazer o quê? É isso aí, mano. Nossa, mano. Agora meu coração tá doendo. O nome disso é infarto. O nome disso é infarto. Aqui. Tem um carro aqui, mano, que eu peguei, ó. Que vocês não viram, porque tava poucas horas pra comprar, né? Aí eu peguei ele aqui, ó. Esse aqui que é o bruto. Como é que é o nome desse carro? Não sei. Mas aí, é bonitão. O Buntante. Buntante Apola. Buntante Apola. Aí, você lhe viu como é que o bicho é bonitão. Ah, zica do Pantanal, tá? Mas também não dá pra vender, porque esse aqui, se eu quisesse, eu vendia também. Mas não pode. Então vamos que vamos comprar um carro de seis agora, né? Seis milhas? O Redier é quantos mil? O Redier é quantos mil? O Redier é três. O Redier é três. É três? Ah, então eu vou ir pra quatro agora, né? Achar um carro de quatro milhas aqui. Quatro milhas. Cadê? Vamos ver se presta. Ó, quatro milhas. Nós temos aqui o Desco. Temos o Pagani. Temos o CCGT, certo? Qual deles que são os melhores? Ó, o Desco tá falando que tem 78 de manuseio, velho. Como é que o povo fala que é ruim? 2.5, 78 de manuseio. Aqui, ó. Cadeira gay. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, o CCGT não presta. 408, 52 de manuseio. Tem o Pagani. O Pagani, 418. Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Eu vou de Desco. Quatro milhão, oitocentos e pouquinho. Comprar um Desco que é... Ah, rapaz, me respeita. Mano, Desco pra mim tem que ser branco. Tem o Desco, tem que ser branco. E um detalhe. Meu carro anterior à Bolide foi o Desco. Foi o Desco? Muito bom. Sim. Mas não é o de 15 não, é o de 4 milhas. Não, não. É o de 15 não. Eu nunca comprei o Absolut. Ah, então pera aí. Vamos dar um start aqui. Tá bom. Vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. Ah, lasqueira velha. Se liga. Toma, vamos comprar. Comprei. Olha, tem quantos milhas. Jesus, beleza. Olha, tem uma galera aqui com os carangão maneiro, velho. AMG, papo, um pirulito. Aqui, pra quem não sabe, gente, esse carro aqui é do Yuri. Vem daqui, Yuri. Vem daqui, Yuri. Vem daqui. Olha esse carro, gente. Esse carro aqui, ele não tem outro aqui no servidor, mano. Nunca vi esse carro aqui. É o AMG One, o SKC. Ele tem o AMG One, você acredita? Nossa, carro não, hein? É, mano. Não, aqui é a Project ainda. É a versão mais rara dela. É a Project? É. É evento de Natal 2020. É evento de Natal 2020? Mano, o cara garranchou meu carangão aí, velho. Spawno aí, spawno de novo aí. Também. Aí, valeu. Eu sou ruim de roda pra manobrar, irmão. O cara sério. Tá bom. Aí. Me liga, Naná. Ó. Eu não tenho. Você não tem. Se você tiver, vai lá no Instagram que eu quero ver se você tem. Manda lá no Instagram, lá. Arroba Microsoft. Fala assim. Nossa, Microsoft. Ministro. Olha lá. Eu tenho também. Aí, ó. Ó. Não tem. Você não tem. Você tá vendo? Não tem. Eu também não tenho. Você tá com propulsão premium aqui? Prêmio. Prêmio. Ó, cara, é propulsão premium, tá vendo? Ó. Me liga, Naná. Nossa, mano. E faz curva. Quanto de manuseio isso aqui tem, mano? Quanto? É o... Aí. Quanto de manuseio que tem? É o... Se não me engano, é 86. É o melhor carro de manuseio. De final também, né? Porque pega quase 500. Olha. Quanto que vale aí esse trem? É... Em dinheiro é 2 e... 2 e 700. Mas no evento era 7 mil presentes. Que tinha que agregar. Vamo lá. E anda, viu, mano? E anda. Eita, catopei. Catopei. Catopei, mas passo bem. Isso, viu? Ela é bonita, mano. Ela não é feia, não, viu? Tá, mano. Então, vamo se dizer que hoje em dia, pra quem começou agora, esse carro é raríssimo. Sim. Isso, velho. Aí. Quer carro raro, pai? Respeita. Tá, vou voltar agora. Vou sair do sonho. Pera aí. Sair do sonho. Voltar pra realidade. É, mas eu tô ruim de realidade, não, né? Aí. Eu tinha esse cara aqui, eu paguei 500 contas, né? Vamos voltar pra realidade. Eu vou driving para o único jogo que vive. O único jogo que vê um pio com body kit é esse. Ah, é? Escutou, né, ô SKC? Pô, tem que arrumar uma dessa daí pra nós. Vamo lá. Mano, eu não sei, mas esse carro aqui não tem aquilo que tu desmanusei, não. Que tá lá no bagulho, não. Será que é fraldo lento? Fraldo lento. Não tem, mas não tem mesmo. Tá com o body kit pertinho, mas também eu tô querendo comparar o body, né, velho? Dias que é muito em curva, velho. Você tá maluco, só. É maior o disso, né? Então tá. Beleza, vamo lá na construção. Vê o que que tem pra pôr na estrada, que você fica mais espertinho. Eu vou botar o interior toda azul. É toda azul, as pinças azul. Vê o que eu vou fazer aqui, ó. Claro. Ó, essas rodas dele eu acho muito bacana. Vem. Olha a pinça. Tá vendo? Azul. E o... Ah, moleque. Me liga como é que o Diascão tá. Respeita. Não. Não tem isso. Reflex. Um tipo de reflex. Beleza. Vou colocar aqui agora. Vou deixar o turbo. Vou botar o motor de arrasto. Não é top. Vou ver se vai prestar. O que é mais? Impulso. Prêmio. Que é de grátis. Então eu paguei o pequeno vídeo. Mas é de graça. Entendeu, né? Descanso. Eu paguei o dinheiro vivo. É de graça. Aí sabe. Nem sabe ser negociante. Aí sabe ser negociante. Aí sabe negociar. É, é a opinião de aperto. Insano. Aí, pai. O que mais? Atenção. Aquela desse dia no golinho. Só o golinho, só. Tá no... Tocando meio da roda. Tá com um pouco. Vai fazer. Eu disse que é estratosfericamente bioma e bonita. Violenta. Olha aí. Ó. Seguiu, velho. Azul e branco. Tá com uma placa azul. Tem meu cruzeirão. Só faltou a louca do cruzeiro aqui, tá ligado? Cruzeirão subiu. Papum, pirulito. Hoje eu tô gravando com a Camila do Cruzeiro ainda, velho. Hoje eu tô gravando com a Camila do Cruzeiro. Recordista, pai. De tudo. Recordista de tudo. De Série A, de Série B. O bagulho é doido. O cara vem e faz acontecer. Brevemente de Série C. Não. O que? Vai de Série C, pai. Já tamo, já... Já tamo, já... Nós já subiu, já, filho. Tô voltando pra Série A. Pesadão. Daquele jeito. Chique no urte. Aí, ó. Deixa eu ver quantos quilômetros por hora. que essa joga vai pegar. Eita, catopei. Catopei. Ó que doideira, mano. Olha, ele fica... Ele fica conversível? Ah, moleque. Sim. Um homem. Todos os ponisseg. Todos os ponisseg? Aí, pronto, rapaz. Tô conversível, hein. Você tem? Um conversível que tem. Ainda mais um bom. Ainda mais um Jespo. Jespo. Vamos ver quantos quilômetros por hora esse aqui pega. Vamos lá. Galera, pai. Galera muito. Aí, tá... Difícil controlar o bicho. 570, bati. 570. Eu acho que dá pra bater mais se eu fosse numa reta. Pronto. Ficou no breu de novo. Nossa, mano. Mas tá muito escuro. Então eu não vejo mais nada. O cara tá botando só de noite na chuva aqui. Esse aqui gosta de gravar, hein. Olha. Tá doido. A gente tá andando, hein. Eu acho que a bola que... É, a bola que tem que ser mais esperta, né. Tem que fazer. Eu tô enxergando um palmo diante da narina, viado. O cara colocou o bagulho no breu do breu do breu mesmo. Servidor... Servidor... Lobby público é difícil, assim. É difícil. Pera aí, gente, que a gente vai pro lobby o lobby privado. É, rapaziada. Agora sim, dá pra ver o bicho, porque o pau tava caindo na foia lá, o sol sumiu daquele servidor lá, tava uma chuva violenta. Tá bonito. Tá feio não. Deixa aí nos comentários o que você achou. mas o que eu achei mais bonito foi o MG1. Cadê o Yuri? Manda aí pra mim, deixa eu ver. Agora dá pra ver o mais detalhe. Tá carregando? É, tem. Você já tá aqui, já. Já tá aqui. É a tela de carregamento inicial. É a tela de carregamento inicial aqui. Agora eu posso falar uma coisa de você. O carro mais bonito que eu achei dessa nova atualização, sabe qual que foi? Esse aqui. Qual? Esse aqui. É esse aí. Nossa, esse aí é bonito mesmo. Respeita, pai. Olha aí. Olha o ronquinho do VTEC. Então, é, yeah. Aí, ó. Mano, 48 mil. Já fico feliz, gente. Você que tá querendo um carro novo dessa atualização nova, aí, é esse aqui, pai. Pode falar que a config do meu não ficou bonitão. Zangado. Pô, pô. Ficou lindo igual. Pô, deve ser vigilante. Olha, tem as escaminhas de peixe. Eu acho ela muito bonita. Também eu fiz inspirado na do Forza. Que bonito. Eu botaria ela só a azul, sabe, mas... Gosto, né? Ó, ele colocou, velho. Eita. Que isso. Ficou indecente. Mas a vermelha fica mais bonita na thumb. É. Essa mesmo, meu parceiro. Mano, o que vocês acharam desse vídeo aí? Deixem nos comentários. Vendi minha bolide. Comprei um disco. E achei um MG1 que eu vou roubar agora. É nóis. Valeu, fui! Partiu, velho. Fazer umas corridas com ela agora. Deixa o joinha, mano. É nóis. É nóis.